O homem de 60 anos foi resgatado num celeiro de uma chácara em Pirenópolis, interior de Goiás. Ele vivia há quatro anos no meio de equipamentos para animais e sem receber salário. Nos últimos 28 dias, 92 trabalhadores que viviam situação semelhante à escravidão foram resgatados em Goiás. Ao todo, a operação realizada pelo Ministério Público do Trabalho, Polícia Federal e outras quatro instituições libertou só este mês 337 pessoas em praticamente todo o Brasil. Isso é quase o triplo dos resgates realizados no ano passado inteiro. A principal justificativa para o aumento está no período escolhido. Em julho, o problema se agrava por causa da época de colheita. Em apenas duas fazendas de produção de palha de milho para cigarro no interior de Goiás, foram encontradas 77 pessoas vivendo sem salário e em condições degradantes. Há momentos de crise econômica, momentos de pandemia e outros eventos que possam estar aumentando a vulnerabilidade da situação são momentos que todos os órgãos devem redobrar a atenção para evitar que haja uma expansão desse tipo de crime. As multas aplicadas aos patrões somam 3 milhões e 800 mil reais. Eles ainda vão responder a processos criminais na justiça. Entre os resgatados, cinco eram crianças e adolescentes e havia seis trabalhadores domésticos. Chama a atenção quanto a forma de aliciamento. Aquele aliciamento, muitas vezes, no sentido de que seria adotado uma criança para ser criada, para ser educada, como se fosse, entre aspas, da família. Só que esse como se fosse da família é só uma justificativa para a negação de direitos, porque a pessoa, na verdade, nem é da família e nem é tratada como empregada. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.